Bem, vamos dar início ao novo módulo de nossa disciplina, que é um módulo que trata do tema da Machine Learning, de aprendizado de máquina. A ideia básica que a gente vai ter aqui no Machine Learning, que é uma área inclusive da inteligência artificial, é a gente poder trabalhar esses tipos de questões aqui, né? E há questões ligadas a construir regressões, você ter aí um conjunto de variáveis que você vai considerar como sendo explicativas e você tem uma variável que você quer identificar o comportamento dela. Então, você pode aí implementar um mecanismo de regressão. Pode ser linear, não linear e tem outras técnicas para poder se implementar essa regressão. Então, isso é uma possibilidade de se trabalhar, né? Que é você achar relações entre o conjunto de variáveis. Você tem outra preocupação, às vezes, que a gente tem também, que é uma preocupação em classificar. Você não tem uma variável alvo, anteriormente na linguagem aqui de Machine Learning, você tem uma variável alvo, né? E você tem outras que vão explicar. A gente vai já ver essa nomenclatura que vai mudar um pouco com relação ao que a gente via na estatística, etc. A nomenclatura do Machine Learning muda um pouco, né? Então, você vai ter uma variável alvo e você quer explicar a partir de algum outro conjunto de variáveis. Então, você pode aplicar essas regressões. Outra técnica que, às vezes, a gente vai precisar fazer é classificar. Você tem um conjunto de dados, né? E você quer extrair uma regra de classificação, segmentar aqueles dados ali por subconjuntos, né? Identificar quem são os elementos de cada um desses subconjuntos. Então, tem algumas técnicas de classificação e categorização também que podem ser obtidas a partir de Machine Learning, né? E isso que eu falei também vale também para a clusterização. Essa possibilidade de você identificar quais são os conjuntos. Pode ser feita via clusterização ou pode ser feita via classificação e categorização, que vai já ver do que é que se trata. E um terceiro tipo de problema que a gente vai ter é um problema de você reduzir a dimensionalidade, né? Que isso, por exemplo, até no processamento de imagem é muito relevante. Você tem, às vezes, um conjunto de dados muito grande e esses dados, a informação que eles têm é uma informação, por exemplo, você tem uma tela toda preta, você pode identificar que enviar, por exemplo, uma mensagem de um pixel só preto e dizer que todos eles, todos os outros são iguais a esse. Então, por exemplo, você não precisa mandar, se tiver uma tela com mil por mil, mil linhas por mil colunas, né? Você tem uma tela aqui com um retangular... Alô? Pronto. Você tem até uma tela aqui com esse tipo de informação, você teria mil por mil, né? Da... É um conjunto de dados razoavelmente grande e só tem uma informação que é a cor preta. Então, você não precisa mandar mil ao quadrado de informações, de dados de todo preto, 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 né? Basta mandar uma vez. Então, isso possibilita a redução de dimensionalidade. Em recursos isso, a gente aplica muito essa ideia de redução de dimensionalidade até... Você tem várias séries temporais, por exemplo, de vazão, vazões em vários pontos e você quer identificar o seguinte, qual é o padrão? É um padrão só ou é um padrão... Como é que a gente pode reduzir essa dimensionalidade dessas... Dessas... Dessas diferentes séries de vazões por um... Se é só um padrão de variabilidade ou... A gente tem condição de reduzir essa dimensionalidade usando isso. A gente fez muito isso também até no setor elétrico brasileiro, né? Onde a gente tinha, por exemplo, uma quantidade de postos espalhados pelo país, muito grande e você poderia, às vezes, reduzir 100, 200, 500 postos para uma quantidade relativamente pequena, de 4, 5 modos de variação, você tem condição de fazer essa redução de dimensionalidade. Então, esses são os problemas que normalmente a gente trabalha em machine learning, tá certo? Em aprendizado de máquina. Então, você vai ter um algoritmo e esse algoritmo vai reconhecer esses padrões, né? A gente tem dois tipos de... Dado esses problemas, a gente tem dois tipos de, digamos assim, de macro-problemas, né? Que é um problema que a gente vai chamar... Que são os problemas de aprendizado supervisionado e outros problemas que a gente vai chamar de aprendizado não supervisionado. Qual a diferença deles? No aprendizado supervisionado, a gente tem um alvo, que esse alvo pode servir para orientar o processo de aprendizado, tá certo? E na aprendizado não supervisionado, eu não tenho esse alvo, eu tenho só um conjunto de dados, né? Que eu vou operar para ou fazer essa classificação a partir de uma clusterização, que é definir esses subconjuntos, ou então de fazer a redução de dimensionalidade, mas eu não tenho um alvo para treinar a minha rede, né? Ou a minha rede neural, ou meu suporte vector machine, ou minha equação de regressão, ou qualquer uma das técnicas que a gente utiliza em machine learning. Então, eu não tenho esse alvo. Então, na aprendizado supervisionado, eu tenho um alvo, tá certo? O alvo pode ser uma medida qualquer, que... Ou, por exemplo, eu vou dizer assim, esse... Isso aqui é uma... Olhe, esse aqui é o tipo A, eu defino os tipos, né? Que são como se fossem... Na realidade, a gente vai ter aqui esses tipos como se fossem categorias, e eu posso, a partir dessas categorias que eu já pré-defini ou pré-identifiquei anteriormente, eu posso tentar identificar e treinar o meu modelo para, dado o conjunto de variáveis explicativas, ele conseguir chegar nesse alvo, certo? E aqui ainda eu estou utilizando aqui uma linguagem meio mista, de machine learning com estatística. Daqui a pouco a gente vai... Vai especificar como é que a gente chama essas coisas em machine learning, né? Porque aqui eu estou fazendo essa transição e ainda estou usando as duas línguas, tá? Para poder mostrar para vocês que elas conversam, né? Bem, então, vamos lá. Então, dado isso, né? Dado esse tipo de problema, então, tem problema que eu tenho um alvo, e tem esses problemas que eu vou trabalhar essa possibilidade de fazer uma análise dos dados sem ter essa identificação anterior, esse alvo. Então, a gente vai ter algoritmos que vão trabalhar a aprendizagem supervisionada, como a gente falou, que esses algoritmos, então, eles vão trabalhar a questão da predição e da classificação, né? Classificação ou regressão na aprendizagem supervisionada, né? E aqui a gente pode olhar anteriormente que tem duas variáveis, aqui é discreta e aqui é contínua, tá certo? Aqui, então, são variáveis discretas e contínuas, se não é discreta, a gente vai aplicar classificação e categorização, enquanto na outra a gente aplica, na não supervisionada, clusterização. E na contínua e regressão, na não supervisionada, normalmente, esse problema de redução de dimensionalidade. E aí eu vou ter aqui, na supervisionada, predição e classificação, e aqui eu tenho outras, na não supervisionada, vai ter esse processo de clusterização, redução da dimensionalidade, algum tipo de estimativa de distribuição, estimativa de distribuição de probabilidade para alguns conjuntos ou para elementos de um conjunto, pertencimento ou não pertencimento a uma determinada classe. A gente vai ter também a parte de aprendizagem não supervisionada e reinforcement learning, né? Que são, reinforcement learning, são robôzinhos que têm a capacidade de, por exemplo, encontrar um novo dado e fazer uma, e tomar uma certa decisão sobre a classificação desse novo dado. Enquanto, por exemplo, a gente tem já um conjunto estático, mais ou menos estático, inicial, para poder educar o nosso modelo na aprendizagem supervisionada e não supervisionada, do reinforcement learning, o ambiente vai mudando e a gente tem algum mecanismo de aprendizado, em que ele vai aprendendo e, a partir do momento que ele aprende, ele melhora a qualidade do modelo e vai encontrar um novo resultado à frente, uma nova situação à frente, e vai conseguir fazer algum tipo de inferência nessa nova situação. E aí, para isso, são problemas, normalmente, de decisão, e aí a gente tem aí esses robôzinhos também que fazem parte desse processo de aprendizagem de máquina. Nosso curso aqui é que vai focar, basicamente, na aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Então, já começando a conversar um pouco nessa nossa linguagem e qualificando melhor aqueles exemplos que eu dei. Então, na aprendizagem supervisionada, a gente vai ter, então, um mapa de entradas, que é aquelas que eu chamei de variáveis explicativas, que a gente usa esse termo lá na estatística, e aqui a gente vai... A nomenclatura de machine learning é a seguinte, vai ter variável de entrada, que vão ser os inputs, e vão ter aquela variável-alvo, que são esses targets. Está certo? Então, muitas vezes, até na literatura, você vai encontrar no livro do Bishop, ele vai chamar de T, que é de target. O que, normalmente, na estatística, a gente vai chamar do Y. Está certo? Então, vai ter o target e os inputs. Então, tem um conjunto de inputs e um conjunto de targets. Tem que estar generalizando mais ainda essa linguagem, porque é assim que a gente opera, de uma forma mais generalizada, no processo de aprendizagem de máquina. E na aprendizagem não supervisionada, o foco vai ser identificar exemplos similares. Tanto quando a gente vai fazer clusterização ou classificação, na clusterização, a gente vai tentar achar exemplos similares. Está certo? Na aprendizagem semi-supervisionada, a gente vai ter uma combinação de variáveis que estão com algum tipo de indicador, está certo? Rótulo, né? E há outras que não vão ser rotuladas. Os rótulos, vocês podem servir como alvo, como target, para poder fazer a classificação na abordagem machine learning supervisionada. Certo? E no outro, do reinforcement learning, a gente vai ter algum tipo de recompensa ou de custo para viabilizar o processo de aprendizado desse robozinho. E aí ele vai fazendo ações aproximativas, porque o ambiente está em mudança, e a base de dados é uma base de dados dinâmica. Então, quais são as terminologias básicas que a gente vai utilizar? A tecnologia básica que a gente vai utilizar nesse processo. A gente vai ter o que a gente vai chamar de variáveis de treino, que tem a ver com o conjunto de dados que a gente vai utilizar para poder treinar a rede. A gente vai ter a variável target, que é o alvo, que normalmente é um vetor que especifica, por exemplo, qual é a meta de aprendizagem, ou seja, o que a gente tem que educar. A gente vai dizer assim, olha, isso, a gente vai dizer que vai ter os predicados, que vão ser esses inputs, por exemplo, e eu vou ter lá quem é o objeto, dado esses predicados, que esse é o objeto, de que objeto eu estou tratando. Então, eu vou ter lá vermelho, redondo, um caroço, que nasce de uma árvore chamada macieira, então, quando eu olhar uma imagem de uma maçã, ele vai dizer que o objeto é esse. Então, eu vou definir, por exemplo, esses inputs, que eu estou... E aí, eu vou definir qual é o alvo, que eu estabeleço. Então, eu vou dar diferentes situações aqui com esses alvos. Eu vou ter uma variável, uma função de aprendizado, que ele vai aprender. Essa função de aprendizado, ela pode ser uma função linear, por exemplo, então, regressão. Pode ser essa função de aprendizado, pode ser uma rede neural, tá certo? Ou pode ser alguma outra função não linear que contemple esse processo de mapeamento, tá certo? Que vai existir entre a variável alvo e as variáveis de input. Então, eu vou ter uma fase de treinamento, que é exatamente definir os parâmetros dessa minha função. Então, eu vou calcular os parâmetros dessa minha função. Esse cálculo dos parâmetros da função é que a gente vai chamar de treinamento. E aí, a gente vai ter também um conjunto de dados que a gente vai utilizar para teste. Tá certo? Então, vai ter o treinamento, que é exatamente a identificação dos parâmetros da função. E depois disso, a gente vai ter o processo de teste. Isso de forma análoga ao que a gente faz normalmente chamado de calibração e validação, tá certo? Da modelagem, né? Então, aqui no contexto de machine learning, a gente vai chamar de treino e teste. Então, por exemplo, aqui é um problema de classificação, certo? Para a gente poder, agora, ser mais preciso aqui, vocês visualizarem melhor. Então, eu tenho aqui uma superposição dessas bolinhas azuis, que estão localizadas espacialmente aqui nesse espaço aqui plano. E a gente tem aqui esses xizinhos vermelhos. E minha tarefa de classificação é poder identificar quem é a bolinha azul e quem é xizinho vermelho. Então, eu posso desenvolver aí uma... definir qual é a região do espaço em que uma e outra se encontram. Ou então, eu posso dizer ter algum outro tipo de algoritmo que diz qual é a possibilidade de um dado de um dado de uma entidade aqui pertencer a esse conjunto do x vermelho ou da bolinha azul, tá certo? Alguns algoritmos, por exemplo, com suporte de retomachinha, etc., ou algum tipo de regressão, permite a gente poder definir a região do espaço e dizer, olha, nessa região do espaço é xizinho vermelho, nessa outra região do espaço é bolinha azul, né? Tem outros algoritmos que não, vamos dizer, vai ter até uma região um pouco aqui de meia cinzenta, onde a gente vai ter probabilidade de acontecer a probabilidade dessa bolinha aqui ser, essa bolinha azul aqui, qual é a possibilidade dela ser mesmo bolinha azul ou qual é a possibilidade dela, na realidade, ser aí um xizinho aí vermelho, né? Então, esse problema aí é um problema que a gente vai chamar de classificação. Em hidrologia, a gente pode usar isso muito para regionalização de hidrológica, né? Então, a gente pode fazer uma regionalização hidrológica identificando zonas homogêneas. Quais são as regiões mais homogêneas? Regiões mais homogêneas pode, a gente pode utilizar isso aqui como, pode ser um problema de classificação. Pode ser classificação? Pode, se não for supervisionado. Aqui a gente, a gente tem aqui uma aprendizagem supervisionada e a gente pode ter esse problema de regionalização. Como? Posso regionalizar, por exemplo, se assim, olha, nessa, a gente calcular, por exemplo, qual é a melhor distribuição de, 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 de probabilidade, por exemplo, para, para máximos, né? Que é um dos problemas que a gente vai, um dos artigos que a gente vai desenvolver. E aí, nesses locais, a gente pode dizer o seguinte, fazer um zoneamento, né? Nessa região aqui, sul do estado, do Ceará, por exemplo, é melhor usar, é, 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 a partir dessa técnica de classificação, porque eu já defini aquele, aquele label, né? Eu já fiz um, um certo marcador, é, e a partir daí agora eu só vou identificar quais são as regiões que, que, que são mais aderentes a um dado tipo de marcador. Outro problema que a gente vai ter, esse problema ligado à, a regressão, então eu tenho um conjunto de pontos, que já servem de, do alvo, pra ser que eu tenho essas variáveis aqui, que o x é a variável input, esse aqui é a variável alvo, né? Então por isso eu vou achar agora aquela, aquela função que relaciona, então, esses inputs a essa variável aqui, que é o, que é o alvo. Nesse caso aqui eu tenho uma, uma aprendizada aqui no processo, é, contínuo, tá certo? Então aqui eu já vou, é, é fazer essa, essa regressão, tá certo? Pode ser, pode, aqui no caso aqui é uma regressão não linear. Nesse caso aqui primeiro, a gente tinha variáveis que são discretas, né? E aqui eu vou atrás de uma, de uma variável que tem um caráter mais contínuo, né? A variável que eu estou falando aqui, a variável meta, target, tá? Então outro problema que eu, que eu vou encontrar, é a parte de, de, é, é, machine learning, né? Que seria aprendizado, machine learning associada ao, ao aprendizado não supervisionado, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse conjunto de dados aqui, que está tudo em verde, então eu não tenho aquele label, tá certo? Então eu não tenho aquele marcador inicial, mas eu, eu identifico que aqui tem dois conjuntos, certo? Dá para a gente visualmente identificar que tem dois conjuntos, mas a pergunta é, quem pertence a, tem esses dois conjuntos, quem pertence ao conjunto A e quem pertence ao conjunto B? Então esse é um problema clássico de aprendizagem, aprendizagem não supervisionada, onde eu vou utilizar uma técnica de, de clusterização, tá certo? E aí essa técnica de clusterização, a gente define alguns parâmetros, por exemplo, eu posso definir quantos conjuntos eu quero inferir, no caso aqui, por exemplo, dois, aí a partir dessa técnica de clusterização, ele vai dividir, né? Quem vai ficar no conjunto A e quem vai ficar no conjunto B, ele, uma das técnicas de clusterização, ela vai identificar qual é o centroide do, da distribuição para poder, é, do conjunto, né? O centroide do conjunto, e um dos critérios que utiliza para identificar os conjuntos é calcular o valor do centroide e a distância para esse centroide é um parâmetro para poder definir qual é o conjunto azul e a distância desse centroide aqui para definir a, qual vai ser o conjunto vermelho, né? Então você pode trabalhar essa questão também de definir regiões, zonas, ou definir, subconjuntos, né? Você observa que tem subconjuntos dos dados, você pode fazer esse tipo de classificação. Então aqui é a questão de você identificar exemplos que são similares, né? Como a gente havia comentado anteriormente. E a, então a ideia é, 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 é essa aí, então a gente vai ter três, é, é, pontos importantes de se observar nesse processo de aprendizado. Primeiro é o output, que é chamado também de target, né? Você vai ter, por exemplo, o input, que no caso aqui é uma imagem, e você vai ter uma função de, de predição, certo? Então você vai ter aqui, então, a função, a gente vai calcular esses parâmetros dessa, dessa função, é, a partir dessa base de informação do input, que no caso pode ser, por exemplo, se eu quiser aqui fazer uma, uma, a partir de uma certa imagem, e, e, a, calcular o output. Então a imagem, por exemplo, podia ser a temperatura da superfície do mar, e o output, que seria aqui o target, podia ser precipitações no estado do, do Ceará, certo? Ou vazões no estado do Ceará, ou vazões, é, no setor elétrico brasileiro. E a partir daí a gente faz essa, essa relação, tá certo? dessas, desses inputs, por exemplo, temperatura, algum índice climático, com, com a vazão, né? Ou então uma dada imagem qualquer, e a identificação de que objeto é esse, tá certo? Então no treino, a gente vai ter, na, na, na aprendizagem supervisionada, eu vou ter então, porque essa aqui é supervisionada, que eu, se eu, se eu conheço esse Y, tá certo? Ou T, dependendo da, do livro e da nomenclatura que a gente vai utilizar, se eu conheço Y ou T, eu tenho uma aprendizagem de que tipo? Supervisionada. Se eu não conheço esse Y ou T, eu quero achar uma estrutura, é, do que acontece basicamente com, com essas imagens do, 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 do input, então eu tenho uma aprendizagem não supervisionada. Então para o processo de treinamento, do modelo, na, na aprendizagem, é, supervisionada, a gente vai ter então, essa, a variável que é o, o label, né? Que é a, que é a marca e, e as, a variável que tem o label, a marca e as variáveis de input, eu vou querer calcular essa função, para calcular essa função, aí eu vou criar algum critério de minimização, de, de um erro, ou algum outro critério de, de perda, tá? Pronto, é isso. então, por exemplo, aqui, como eu já estava comentando antes com vocês, eu posso ter uma imagem e a partir dessa imagem, definir que objeto é esse. Eu posso ter uma função que possa caracterizar isso, né? É, então essa, essa é a ideia da função, de utilizar uma imagem, Um, um processo também, outro, de fazer aquela classificação que a gente estava conversando, é utilizar esse método dos vizinhos, né? Método dos vizinhos, ele vai, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados, quadradinho azul e bolinha vermelha, com isso eu posso treinar meu modelo, ou não treinar o modelo, tá certo? E aí já utilizar como base de informação, para cada nova inferência, toda a base de dados que eu tenho, se eu vou ter aqui uma função, com os parâmetros dessa função, ou se eu vou fazer alguma coisa mais não paramétrica, vai depender isso aqui, o método dos vizinhos, que é o NiestNable, é um método não paramétrico, então eu tenho esse conjunto de dados, que eu já conhecia, quadrado azul e bolinha vermelha, e aparece agora esse novo dado, e aí com esse novo dado, eu vou querer agora saber o seguinte, esse novo dado é quadrado ou é bolinha? Então, uma das possibilidades de fazer isso aqui, é através dos métodos dos vizinhos, como é que eu opero o método dos vizinhos? Ele vai olhar para o a observação mais próxima, onde eu tive algum tipo de observação, algum dado que já pré-existe classificado mais próximo, eu vou definir que o valor dessa nova ocorrência vai ser o valor, a classificação dessa nova ocorrência vai ser a classificação da ocorrência que aconteceu mais próximo a ela. O que vai ser o mais próximo, a gente pode definir, que vai ser, a gente pode imaginar aqui as variáveis no espaço euclidiano, no Rn, por exemplo, posso imaginar que a gente vai ter lá os atributos, cada um dos valores de x pode ser uma dimensão desse espaço e calcular essa distância, ou o próximo é, a partir de uma distância euclidiana, ou a partir de algum outro tipo de métrica, de medida de distância. Então, nesse caso aqui, por proximidade, ele deve ser um quadrado azul. Outra possibilidade é construir uma função de classificação linear, onde eu possa definir regiões que separem as bolinhas vermelhas dos quadradinhos azuis. Então, eu posso definir alguma técnica, por exemplo, uma técnica que pode fazer isso, linear, às vezes não linear mesmo, é o suporte vector machine, eu posso usar algum mecanismo de regressão linear, para poder fazer esse tipo de separação. Essa função que aqui está aparecendo linear pode ter uma, pode ser essa reta, que é a partir da regressão linear, e a partir daí eu vou definir o novo valor a partir do sinal, do sinal dessa reta, positivo ou negativo, se for o sinal negativo é bolinha vermelha, e se for positivo, bolinha azul. Então, a partir dessa reta eu defino qual é o sinal dessa função. W é o peso da regressão, x é o valor dos inputs, e aqui é uma constante qualquer que é obtida aqui na equação de regressão. Então, por isso, a partir do sinal eu defino o pertencimento a um conjunto azul ao conjunto vermelho. uma forma de fazer a avaliação e construir aquela curva é achar o erro. Então, vou ter um erro que vai ser ruído, vou ter um erro de viés e vou ter uma variância também associada à própria base de dados. então, aqui pronto. Então, com isso aí eu vou tentar fazer uma minimização normalmente desses erros. Essa minimização desses erros pode ser de novo utilizada a partir da regressão ou a partir desse erro a gente pode calcular também a partir da própria rede neural ou alguma outra abordagem. A gente já viu isso aqui, que é aquilo que eu estava falando, classificador positivo e negativo. Então, a gente tem vários tipos de classificadores. Tem o suporte vector machine que a gente vai comentar mais à frente em detalhes como é que ele opera. Ele pode tanto operar de forma linear ou não linear naquela função. Tem a rede neural que também é um mecanismo de classificação onde você vai ter lá a variável alvo e você vai ter as variáveis input que você vai poder inclusive calibrar na realidade e treinar a rede. Você faz treinamento da rede e a partir desse treinamento da rede você pode oferecer novos dados e a rede vai fazer essa classificação. Você pode usar essa naive base que é uma técnica que vai você tem conjuntos que estão até misturados e ele vai identificar essa probabilidade de um dado elemento pertencer um conjunto ao conjunto B você pode usar redes base anas regressão logística random forest random forest a gente tem usado bastante tem gostado dessa aplicação do random forest depois eu distribuo um trabalho que foi feito pela Thais muito interessante também sobre random forest redes neurais a gente aplica já há muito tempo suporte vector machine a gente aplicou também o trabalho que eu posso mostrar KNS Nable essa é uma técnica que a gente usa há muitos anos também é muito tranquila é uma técnica não paramétrica é muito interessante então tem várias técnicas que a gente vai ver aqui que permite esse processo de classificação qual é a melhor na realidade o que a gente termina fazendo é algumas são melhores para algumas situações outras para outras então cada caso a gente precisa aplicar dar uma olhada no conjunto dos resultados ver qual é o contexto teórico de cada uma delas e a partir daí fazer uma seleção das melhores técnicas normalmente a gente tem feito muito é uma análise mais exaustiva o que se chama de exaustiva é como hoje está relativamente fácil fazer essa aplicação aplicação dessas técnicas porque boa parte desses códigos já estão disponíveis então a gente termina testando várias dessas técnicas que tem condição de ser aplicado para uma data de situação a gente aplica e vê qual delas é a mais interessante que apresentou o melhor resultado é a qualidade das previsões que o modelo tem que termina fazendo com que a gente identifique qual é a melhor técnica para ser utilizada então vou mostrar um pouco agora para vocês desses elementos de estatística além desse livro que eu que eu indiquei para vocês que esse aqui esse livro está tem tem disponível esse livro aí para para vocês aí na disciplina eu disponibilizei esse nós temos esses dois disponibilizei esse mas nós temos esse aqui também então aqui já tem uma parte de código esse esse introdução a estatística learning então eu peguei alguns slides desse livro para poder mostrar para vocês aqui tá então a notação é aquela que como eu falei para vocês dependendo do que a gente vai da escola que a gente vai seguir aqui um pouco se vai ser nessa escola do estatístico learning ou do machine learning mais clássico ou do bishop por exemplo a nomenclatura muda um pouco então aqui eu vou por conta disso eu vou ficar apresentando a nomenclatura inicial toda a vida aqui nos esses slides então a gente vai ter lá os elementos do vetor x que é aquela variável de input e observações e a gente vai ter aquela notação dos targets que são aqui chamados de outputs então é a observação das variáveis e a gente tem aquela história de definir qual é a função então o primeiro procedimento que a gente vai ver que é meio clássico você já viu em várias outras situações é aplicar por exemplo uma uma regressão utilizando uma técnica de de mínimos quadrados você vai ter aqui as variáveis que vão ser o input e a variável que você quer prever e aí você vai dizer que isso vai ser uma regressão onde você vai ter aqui o o beta vai ser o coeficiente que a gente vai utilizar para para cada uma dessas variáveis aqui então beta x é clássico vocês já viram a gente tem aqui o chapéuzinho que está dizendo aqui que é o valor previsto está certo a gente pode incluir a constante na própria variável x criando uma variável de input como sendo o valor de 1 por isso que às vezes aparece essa a essa equação aqui nessa forma matricial fica mais agradável de ver o ipso previsto é a transposta da das variáveis da matriz das variáveis de entrada vezes esse valor de beta nesse caso aqui beta é um valor escalar onde a gente vai ter um valor associado para cada um dos vetores do input então a função é essa aqui então é isso o derivado vai ser o valor do beta vocês sabem isso e a partir desse valor de beta no problema de classificação então a gente pode fazer aquela regressão e a partir daquela regressão ali a gente vai segmentar o o espaço tá certo o plano né que no caso o espaço aqui é o plano em dois semiplanos né a gente vai ter essa reta ela segmenta o plano em dois em dois semiplanos e aí com esse semiplano aqui a gente pode achar o valor do beta que é essa a derivada né que é o valor desse coeficiente ele vai se for positivo aqui a gente vai ter o valor por exemplo aqui do espaço vermelho o negativo aqui do espaço verde então como ele dividiu esse plano em dois semiplanos um semiplano a gente vai dizer que vai ser homogeneamente homogeneamente vai ter vai ter aqui hegemonicamente os valores aqui vermelhos e aqui nesse outro semiplano os valores vermelhos então é assim que faz ele segmenta o o espaço no caso aqui o espaço plano em dois semiplanos né se fosse no RN ele também segmentaria aqui seria uma superfície tá certo que ele se fosse no R3 teria uma superfície que segmentaria o espaço em em dois semi espaços aí né pronto aí a a ideia básica pra poder calcular os parâmetros é que a gente já viu mas isso aqui é só uma outra forma de escrever a partir da minimização dos resíduos né que seria aqui o método dos mínimos quadrados então eu vou ter aqui o resíduo eu vou ter aqui aquela variável o target e aqui eu vou ter o y chapéu essa aqui foi a variável que foi predita certo elevo esse valor aqui ao quadrado né e aí eu vou fazer a minimização dessa função então eu posso reescrever essa função com somatório como sendo aqui um produto matricial tá certo onde eu vou ter y menos x beta transposto menos y menos x beta então esse produto aqui dessas duas matrizes é o equivalente a esse aqui e aí fica mais fácil de a gente trabalhar então eu posso fazer a diferenciação desse aqui porque se eu quero minimizar eu derivo igual a zero minimizar ou maximizar pra achar os pontos críticos então quando eu faço isso eu vou encontrar essa equação então operando essa equação aqui eu vou encontrar o valor de beta pronto então na forma matricial o valor de beta que minimiza o método dos mínimos quadrados é dado por essa por essa por esse produto matricial aqui onde o valor de x é o valor do input né é x transporta vezes x a inversa vezes x transporta vezes o valor de y que são os as metas os targets né então pronto aí com isso agora se eu quero fazer uma previsão a equação que foi ajustada é essa né e aí com isso eu vou ter agora possibilidade de inclusive se tiver um novo valor da variável x né pra um local onde eu não tinha informação eu posso obter essa informação né que no caso aqui voltando aqui pro plano então eu tô calculando esses erros aqui a partir dessa dessas bolinhas né então se eu tiver um novo ponto bem aqui assim eu tenho condição de classificar ter um valor de x nesse ponto né que é que eu vou ter as coordenadas desse ponto então com essas coordenadas aqui x1 e x2 eu sei o valor desse ponto sabendo o valor desse x ponto eu vou saber classificar se ele é vermelho ou verde né pronto então aí é o valor do proximidade de ajuste que é isso que a gente tá fazendo aqui então aqui nesse semiplano aqui o x xt beta é maior que 05 xt beta menor que 05 né e essa curva aqui é o xt beta igual a 05 pronto se tá se for maior é vermelho se for menor é azul é verde e for maior é vermelho então aqui com isso eu divido o semiplano e consigo fazer a classificação dos valores tá certo a partir dessa dessa regressão é assim que utiliza a regressão pra classificação certo às vezes a gente tá querendo ali depois a gente vai ver outras possibilidades de aplicação da regressão nesse caso aqui foi uma regressão linear mas eu podia fazer uma regressão polinomial pra poder fazer essa essa classificação ou posso até depois como a gente vai ver ter uma função que transforma a variável x e aplicar a regressão sobre essa função transformada né a gente vai já ver isso aí também que aí com isso você tem condição de pegar uma superfície não você vai pegar não só uma superfície aqui você vai pegar não só uma função de uma reta mas seria uma função uma função qualquer certo não linear né outra possibilidade né que é um segundo exemplo de uma de uma possibilidade de uma técnica que é usar o método dos vizinhos o método dos vizinhos ele tem uma uma dificuldade né que é exatamente a definição de quantos vizinhos ele é sensível a esse número de vizinhos normalmente a gente tem que fazer uma análise de robustez dos resultados testando diferentes vizinhos mas como é que funciona a técnica dos vizinhos do K vizinhos então a gente tem aqui por exemplo supõe que esse aqui seja vermelho seja um e o verdinho seja zero né então aqui todo mundo é um e zero então como é que a gente faz a gente faz o seguinte então você tem já um conjunto de valores que foram classificados entre verde e vermelho então agora eu quero um novo valor supõe que eu tenho um novo valor bem aqui certo como é que eu vou fazer opa opa faltando então supõe que eu tenho um novo valor que eu tenho um novo valor aqui como é que eu vou fazer esse tipo de classificação então para isso eu vou regionalizar vou dividir fazer uma regionalização hidrológica na verdade eu vou definir quais são as regiões homogêneas aqui como é que eu defino região que tem uma determinada característica aqui uma possibilidade então é usar esse método dos vizinhos como é que eu vou dizer para cada pontinho desse aqui eu vou se for um vizinho só que eu vou utilizar para cada pontinho desse eu vou identificar qual é o a observação mais próxima então por exemplo nesse pontinho aqui o mais próximo dele para esse ponto que é assim o mais próximo dele é esse cara aqui que é vermelho então se o mais pro vizinho dele é vermelho a gente vai utilizar o ponto a gente vai dizer que ele é vermelho quem é o ponto mais próximo desse aqui ah está sendo esse verdinho opa então ele vai ser verdinho e aqui você está vendo uma fronteira os dois estão muito próximos então você tem aqui uma fronteira entre o que é verdinho e o que é vermelhinho aqui então a gente tem condição aqui então de fazer essa divisão aqui dos pontos que são próximos a um verde ou dos pontos que são próximos a um azul você vê que se a gente colocar um vizinho só tem muito tem 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 uma parcela do domínio aqui em claves aqui né se a gente aqui tem domínio ele fica muito segmentado tá certo tem uma segmentação muito grande do domínio para um vizinho certo então ele é muito sensível a parâmetro eu posso testar por exemplo dois vizinhos aí o que é que eu faria eu viria por exemplo nesse ponto bem aqui assim eu viria assim dois vizinhos quais são eu viria esse a média desse desse né aí já teria talvez uma classificação vai ser uma classificação diferente se a gente pegasse três vizinhos três vizinhos por exemplo esse espaço aqui com três vizinhos tem esse cara esse cara e esse cara então claramente aqui esse cara aqui que teria esses três aqui deixaria de ser verde para ser vermelho com três vizinhos né então todo esse espaço verde aqui com três vizinhos o terceiro ponto sempre é um vermelho ao redor dele então eu queria terminar fazendo era levando todo mundo aqui para ser vermelho mesma coisa acontecer com esse a mesma coisa acontecer com esse então esse espaço esse espaço aqui que são verdes com um vizinho seriam vermelhos com três vizinhos vai acontecer isso aqui com esse espaço aqui provavelmente né uma boa parte desse espaço aqui então com três com três vizinhos aqui você teria um espaço menos segmentado né então assim o que eu estou querendo dizer com isso que o número essa modelagem da identificação do número de vizinhos é muito sensível ao número de vizinhos que a gente utiliza tá certo? que a gente tem que fazer uma uma análise nessa parte aqui de classificação uma análise para poder escolher melhor quantos vizinhos eu devo utilizar mais na frente do curso aqui eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz esse tipo de análise para avaliar essa sensibilidade do número de vizinhos tá bom? então a gente aqui tem uma comparação tá certo? do método dos mínimos quadrados e dos vizinhos no método dos mínimos quadrados eu tenho p parâmetros né os parâmetros são os números de coeficientes que eu vou utilizar lá no da minhas variáveis de entrada dos inputs no método k vizinhos eu vou ter o número de parâmetros que vai ser todo o conjunto de dados né então de fato eu vou ter n que é o número de dados vezes dividido pelo número de parâmetros k que é aquele número de vizinhos que são k vizinhos no número de vizinhos então o número de graus de liberdade que eu vou ter é muito grande então eu vou sempre ter a informação de considerar a informação de todas as observações tá certo todas as observações vão ser utilizadas a cada a cada avaliação então o número de parâmetros é muito grande né no método dos mínimos quadrados é mais robusto porque eu vou ter uma pequena variação né enquanto o método dos vizinhos ele não é muito robusto né em função até daquilo que eu comentei com vocês de número de acessibilidade que o método tem ao número de vizinhos que a gente escolhe né o método da regressão né dos mínimos quadrados também ali da regressão que a gente tava fazendo a gente tem lá uma um viés grande que a gente tem lá hipóteses muito fortes linearidade que a gente se for linear ou de alguma estrutura daquela função enquanto no no método do cavezinhos eu tenho pouca pouca viés porque eu faço poucas assumo pouca coisa com relação aos dados iniciais então tem diferenças e tem ganhos e tem perdas entre usar um método e outro a gente depois vai ver como fazer no caso aqui do método dos vizinhos como é que a gente analisa como é que a gente analisa se é razoável ou não e quantos vizinhos eu devo ter uma forma de fazer é dividir os dados em treino e teste e a gente colocar por exemplo e fazer o cálculo se eu usar dois vizinhos qual é o erro que eu cometo no treino e qual é o erro que eu cometo no teste então aí a gente tem aí uma ideia do lado do viés certo então por exemplo no caso do método linear aqui eu tenho esse valor aqui de treino e teste então tem esse valor aqui de da regressão e no outro caso aqui a gente vai ver que eles têm uma queda se eu aumento o número de vizinhos no treino a gente tem uma redução significativa quanto maior o número de vizinhos eu tenho uma redução maior ainda no treino do erro pode ter até um overfit que vai fazer se eu botar N então todo mundo vai ter um espaço totalmente segmentado então o erro diminui muito no treino mas chega um ponto que o erro aumenta muito no teste que é exatamente o que caracteriza o overfit então aqui eu vou identificar aqui para esse conjunto de dados possivelmente essa região entre 8 e 12 vizinhos é o ideal para ser utilizado 8 e 12 na linha A é muito claro quanto é o valor do aqui do erro que eu cometo no treino e quanto é o erro que eu cometo no teste tá então no caso vizinhos eu tenho que fazer esse tipo de análise do número de vizinhos e essa sensibilidade que a gente tem para o número de vizinhos aqui no treino e no teste muito bem então a gente vai vai analisar depois aqui o que a gente vai a gente pode usar essas funções algumas funções de kernel que a gente vai ver para definir pesos né redução de dimensionalidade regressão local e a gente vai falar um pouco sobre isso agora algumas funções a gente vai falar dessa ideia de função kernel que é uma função que transforma os dados do input né eu transformo o dado do input antes de fazer por exemplo a regressão ou antes de fazer o cálculo da função então eu tenho uma 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 espécie de pré-processamento entre aspas dos dados né que é a aplicação dessa função kernel então que transforma a variável x de input um conjunto de variáveis transformadas com a aplicação do kernel e sobre essas variáveis transformadas é que eu vou aplicar aqui a técnica de de machine learning seja ela regressão linear ou outra qualquer tá certo então essas técnicas de kernel podem ser muito úteis uma técnica de kernel e até soma de kernel diferente por exemplo é simplesmente eu pegar a variável elevar ao quadrado né então se eu pegar a variável kernel 1 não manter a variável como tá kernel 2 eu levo ao quadrado kernel 3 eu levo ao curvo então essa função de kernel aqui se eu fizer a somatória desses kernens eu tô trabalhando aqui uma uma forma de fazer uma regressão de uma função polinomial então essa ideia do kernel tem a ver com isso só que eu posso usar kernens mais sofisticados né do ponto de vista de considerar uma não linearidade maior no processo né posso também às vezes fazer uma transformação de variável antes de fazer a aplicação a regressão a redução da dimensionalidade do problema a gente fez isso muito por exemplo aqui no Ceará mesmo tem um artigo acho que de 2003 que a gente fazia exatamente isso a gente aplicava uma técnica de redução de dimensionalidade que é análise dos componentes principais clica nas componentes principais com isso se a gente tiver 15, 20 postos pode se tornar 2, 3 2, 3 componentes principais que explicam praticamente toda a variabilidade do conjunto de dados aí eu faço a regressão em cima disso né então tem tem outras tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para sofisticar um pouco mais essa essa regressão e considerar a não linearidade a gente vai ver mais na frente isso né aqui a gente já de certa forma viu por exemplo que eu estou falando aqui nessas funções de ternel que pode ser como uma transformação de variável uma delas pode ser essa funções lineares de base né por exemplo a função linear de base pode funcionar então como um kernel então o que é que eu tenho eu tenho uma variável de entrada que é isso que eu estava dizendo para vocês e aqui eu tenho uma função de transformação dessa variável como essa função de transformação pode ser eu posso por exemplo colocar essa função de transformação como sendo a variável x1 vezes x2 elevado ao quadrado uma expansão polinomial posso fazer uma função trigonométrica e trabalhar o cosseno pode utilizar uma função sigmoide né então essa isso aqui na realidade uma rede neural pode ser pensada assim né eu tenho aqui uma minha variável x faço uma transformação dela tá certo com uma função linear de base por exemplo aqui no caso da sigmoide ela tem esse comportamento aqui e aí o que eu vou calcular agora são esses esses coeficientes aqui né de uma regressão linear por exemplo aqui o teta é igual ao beta que é só para poder colocar nessa nova nomenclatura eu vou colocar não sobre a variável x mas sobre essa variável transformada então a gente pode utilizar essa generalização entendeu para poder fazer a aplicação aí do da regressão então a gente com isso aqui a gente sai de uma regressão aplica a mesma técnica depois similar que a gente vai achar esses coeficientes mas não só mas com a variável sobre a variável primitiva mas sobre a variável transformada com isso a gente consegue capturar a não linearidade dos processos então essa é uma outra técnica que a gente pode utilizar usar os resumidos quadrados de novo certo aí eu vou poder ter esse tipo de superfície aqui não linear poder fazer esse tipo de ajuste né pronto uma função kernel que a gente que a gente utiliza bastante para fazer aquelas transformações de variáveis é essa aqui da Daraya Watson certo como é que funciona então uma função kernel aqui isso aqui é uma função kernel então o que é que eu vou fazer eu vou transformar aquela minha variável de entrada e vou fazer nesse kernel e vou e vou fazer aqui depois a aplicação da minha técnica de aprendizado de máquina em cima do kernel para que eu consigo manter a não linearidade nesse caso aqui olha a função está sendo transformada com algo parecido com uma com uma gaussiana né com a distribuição de gauss por isso que ela é chamada kernel gaussiano kernel como é que funciona esse aqui se eu tenho por exemplo se eu quero fazer uma regressão local uma regressão linear por exemplo local como é essa regressão linear local eu quero fazer uma regressão linear ou um smooth né eu quero fazer mas não considerando o domínio todo né então se eu tenho lá por exemplo eu quero fazer uma achar uma função que se aproxime muito dos valores mas em torno por exemplo do x igual a 3 né então eu quero mais x igual a 3 então os pontos que estão próximos ao valor de x igual a 3 eu vou dar mais valor a eles e se ele está muito distante de x igual a 3 o peso dele vai ser muito pequeno como é que eu faço isso e informo isso para essa minha regressão local eu faço uma transformação quer por exemplo aqui no meu caso aqui o x zero é igual a 3 então quem está próximo de 3 vai ter um peso maior do que quem está distante de 3 essa é a ideia do quer né e o que é esse lambda esse lambda aqui é essa janela quanto maior o lambda mais próximo eu incorporo mais dados quanto menor o lambda mais eu valorizo os dados que estão próximos àquele valor de x zero certo então nesse caso aqui por exemplo essa ideia aqui do lado da função kernel ela vai permitir que a gente consiga operar aquela regressão uma regressão mais local tá certo considerando as informações locais mais relevantes do que as informações que estão mais distantes então por exemplo aqui no caso aqui do do método dos pesos do do Nadaria Nadaria Watson como é que ele faz ele faz o seguinte ele pega aqui a função peso tá vendo o peso aqui vai ser dado aqui pela função kernel que vai ser essa aqui então mais próximo do valor que eu quero que esse valor x zero maior vai ser o peso e aqui o yi aqui o yi é o valor observado em cada um dos pontos então tem aquele conjunto x yi target e o valor dos inputs e o valor do 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 target né de valores que estão mais próximos do do dado que eu quero do x zero tem mais peso do que quem está mais distante aqui uma média ponderada né que esse método do 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 kernel e aqui eu posso aplicar o que eu estava mostrando para vocês ó é uma regressão linear local mas generalizada né que como é que funciona essa regressão linear generalizada eu vou calcular os parâmetros da regressão para cada 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 ponto do domínio então por exemplo eu estou querendo agora eu vou usar uma regressão para por exemplo linear ou não linear mas eu vou usar essa regressão em cima por exemplo do valor próximo ao valor de x3 e não quero usar o domínio todo quero definir que os pontos que estão mais próximos de x igual a 3 é que são os mais importantes então como é que eu faço isso ó eu vou ponderar o meu erro quadrado com o valor do kernel certo eu vou pegar o valor do kernel aqui e vou dizer o seguinte olha quem está próximo desse x0 aqui que eu estou citando exemplo como se fosse x igual a 3 esse vai ter um peso maior do que o valor que está próximo ao x igual a 100 tá porque aqui eu vou estar todo o tempo medindo essa distância posso aplicar aqui por exemplo esse kernel gaussiano pode ser tem outros kernels tem eu estou dando exemplo aqui do gaussiano então o erro o peso que eu vou dar ao erro é um peso que está associado a essa distância deu pra ver aí com isso eu posso trabalhar por exemplo uma regressão linear ou não linear um smoothing qualquer de forma mais local tá claro pessoal então vamos lá é aquela ideia também do que a gente estava falando daquelas funções é função de base certo então você vai ter essas funções de base que também vão fazer esse tipo de esse tipo de transformação que eu vou ter aqui também como se similar aquela ideia do kernel como eu havia comentado com vocês as funções de base eu vou ter também a rede neural rede neural na realidade a gente pode ver um pouco a rede neural como sendo que a função a função que ela vai transformar é uma função sigmoide ela tem mais coisa do que isso tá certo mas a gente pode começar a pensar a rede neural a partir dessa abordagem função sigmoide é essa aqui então a gente vai ter que é chamada função de ativação então a nomenclatura toda específica rede neural que a gente vai ver mais na frente a gente tem essas funções de base funções que é o neurônio e tal aqui já começou a conversar vou atrapalhar muito pronto então isso aqui é a primeira parte aqui da nossa fala seria isso eu vou agora no segundo momento apresentar para vocês tudo que a gente viu até agora de novo tá certo usando e ampliando o conteúdo a partir dessa abordagem que foi feita no desse livro do Bishop tá bom então isso aqui vai ser a nossa próxima fala tchau 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 tchau